Hoje a gente vai lavar a roupa no acampamento, só que é de uma forma diferente. Antes a gente lavava com baldinho e escovinha. Agora a gente tem essa maravilha aqui dessa máquina manual, a manivela, que a gente ganhou. E a gente vai contar essa história para vocês nesse vídeo e mostrar ela. É isso daí, fica aí com a gente, vamos lá. A gente conheceu uma família de franceses que estão conhecendo a América do Sul de motorhome. E me vendo lavando roupa num balde, veio o francês com essa engenhoca aqui. Que nós nem olhamos assim e nem conseguimos imaginar o que era. Não fazia ideia do que era. E ele não falava bem português, eu não entendo francês. Então a gente foi falando meio que com mímicas. E ele foi montando ela e a gente foi começando a entender o que era. Isso aqui, minha gente, é uma máquina de lavar roupas, a manivela. A Estela quando viu, brilhou os olhinhos. Eu também quis na hora, né? Achei uma maravilha. E agora eu vou montar ela para vocês verem... E agora eu vou montar ela para vocês. Como é que funciona isso daqui? Aqui a gente tem um tanque e esse cesto aqui que conecta ali e conecta na manivela. Ele gira assim. Dentro do tanque tem... Aqui é o ralinho, né? A gente provisou esse ralo porque ele estava sem, mas esse aqui já deu certo. Tem um ralinho aqui. Então, a gente enche aqui de água. Já com cesto no lugar, né? E aí aqui a gente abre essa tampa, coloca a roupa aqui, coloca a água, fecha, bem fechadinho, sabão, né? Também. Fecha, bem fechadinho. Fecha essa tampa. É só fechar, travar aqui, travar aqui, travar aqui e girar e lavar. E a manivela também lava e na outra posição... Tem outra posição aqui, ó. Porque ela também centrifuga, gente. Isso aqui é uma maravilha. Antes a nossa roupa a gente pendurava torcia na mão e pendurava meio pingando. Às vezes tinha que ficar de um dia para o outro. Agora é quatro, cinco horinhas no máximo no varal e está seco porque já sai centrifugada. Já sai quase seca da máquina, né? Já sai centrifugada que nem a máquina elétrica. Então é muito bom. E agora vamos botar a roupa para lavar, né? Essa daqui é a nossa roupa que a gente vai lavar agora. Colocar aqui dentro. Vamos botar a primeira roupa. Uma peça grossa. Cabe bastante roupa, gente. A gente, inclusive, lava aquelas mantinhas de microfibra, sabe? De casal. Uma por vez a gente consegue lavar aqui também e casar com o grosso, né? E o mais legal é que... Opa! Já não está bom. E o mais legal é que... Sabão. E o mais legal é que seca rapidinho, né? Porque já sai centrifugada. Para mim esse é um dos melhores benefícios. Além de não precisar usar tomada em lugar nenhum, né? Porque ela é manual. Agora eu vou colocar um sabãozinho aqui. Está mais espalhado, né? E a gente vai colocar água. E agora vamos botar água aqui, gente. Vai em torno de 30 litros d'água para fazer uma lavagem completa com o nível de água cheio, né? Lembrando que pode usar no nível cheio, nível médio ou baixo. Para fazer a lavagem completa no nível cheio, vai 30, né? 15 para lavar e depois mais ou menos 15 para enxaguar. Isso aí. Ela tem uma conexão aqui do lado para abastecer com mangueiro, mas como a gente está longe da torneira, está sendo assim de galão. A gente tem esse galão aqui que é quantos litros? Cheio é 20 litros. Isso. Então ele e mais um pouquinho do balde já é o suficiente, né? Isso. Agora vou botar a tampa do cesto. Travou. Fecho a tampa. Travo aqui. Travo aqui. Travo aqui. E é só começar. Agora é só começar. Amalhar o braço, né? Nessa hora. Porque é bom que ainda faz um exercício aí, ó, gente. Braço direto e braço esquerdo. Um pouquinho cada um e a roupa vai lavando. Um pouquinho de esforço físico, né, gente? Afinal, não é elétrico. Vou fazendo meus ciclos assim, ó. Aí depois eu venho. Troca de braço. Troca de braço. Pra enxaguar, né? A água tá marrom. E agora vamos soltar essa água suja. Aí ele soltou e ela sai ali embaixo. A gente tá soltando aqui direto na graminha mesmo. E agora eu dou uma giradinha aqui na manivela. Pra escorrer bem a água com sabão. Pra gente botar a água limpa depois. Agora eu vou tomar água ali. Novamente, né? Que é a água do enxago, pessoal. E, ó, a mão sequinha. Antes era hora. Talvez, às vezes, uma hora, né? Pra lavar umas pecinhas de roupa no baldinho. Escovando. Agora não. Agora ficou tudo mais fácil. Ali a água limpinha, ó. Como que fica. E agora girar e terminar de enxaguar isso aí. Agora vamos enxaguar. Agora vamos soltar aqui mais uma vez a água. O tanque. E aí vai ser a vez de centrifugar, né? Pra centrifugar a gente não precisa pôr o ralinho. Vou deixar aqui. E agora, assim que aquela água todinha ali escorrer, É hora de centrifugar. E logo, logo a roupa já vai pro varal. Facinho assim. Já podemos começar agora. Essa manivela agora vai entrar nesse buraco de cá. Que vai fazer o cesto girar bem mais rápido. Vocês vão perceber. Que é a parte mais gratificante. A parte mais inovadora na nossa vida. Que com essa maquininha. Que é centrifugar a roupa, né? Vamos lá. Centrifugar, então. Então vamos. Percebam que agora o negócio vai girar rápido. Tem que botar o joelho em cima, senão ela sai. Olha aí, gente. Não balança que nem a máquina de casa ali, ó. Vai saindo do lugar e andando, né? Se não bota o joelho em cima, ela sai pulando. Vai parar lá no rio. Estamos no momento da centrifugação. E daqui a pouco essa roupa já vai estar no varal. Indo secar. Bom, gente. Agora é só terminar de centrifugar aqui. E a gente já vai estender essa roupa no varal. A roupinha que a gente lavou. E estendeu de manhã cedinho. Era em torno de 8 horas da manhã. Já tá aqui sequinha, ó. E tem roupa grossa. Agora são 11 e pouco. E secou numa manhã. Já vou guardar. Bom, pessoal. Agora já tá centrifugada a nossa roupa. A gente vai pegar essa maquininha. E vai levar ali mais perto do varal. Vem com a gente. E eu vou botar aqui. Pode aproximar aqui, câmera. Olha, ela já sai sequinha, ó. Não precisa se eu torcer, ó. Não sai quase sequinha a roupa. Vou torcer pra vocês verem. Que não vai cair, ó. Uma gotinha de água. Bem sequinha mesmo. Tem uma jaqueta, ó. Também já sai o que nem sai da máquina elétrica em casa. E agora a gente vai estender. Deixe quem quiser falar. Mamãe se tá bem com ela. A conclusão sobre a maquininha de lavar roupa manivela é que ela é muito boa, muito útil. A gente adorou. Isso quebra um super galho, né? Nossa, demais. Porque a esteca a roupa muito mais rápido. Sim. O único ponto negativo é que ela é bem frágil. Ela é toda de plástico, né? Esse é o único ponto negativo que a gente achou. Pra quem, né, com certeza vai ter dúvidas sobre onde comprar essa maquininha, a gente pesquisou na internet e não encontrou. O que a gente sabe é que o casal que deu pra gente, francês, eles compraram lá na França, só que foi da China. Então, eles vieram já da França com ela, mas foi comprada na China e a gente procurou e não encontrou. A gente encontrou outros modelos que é também, assim, não é a manivela, né? Ela é um pezinho, assim, que você aperta e vai girando. Um funcionamento mais ou menos parecido, mas não era exatamente igual. E era menor também, né? É, era menor. Então, a gente não sabe dizer nem quanto que ela custa e nem onde é possível encontrar esse tipo de maquininha. Talvez na Shopee, mas a gente não procurou também. Então, é isso daí, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixe o seu comentário aí, se você tiver alguma dúvida. Ou só deixe o seu comentário que a gente gosta de ver vocês interagindo aqui. E curte o vídeo, compartilhe com algum amigo que goste também desse tipo de conteúdo ou que vai achar legal, né, essa maquininha. E é isso daí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, faltam menos de, faltam pouco mais de 100 para a gente chegar em mil. Ajuda a gente aí, pô, não custa nada. É muito importante. E é isso daí. O vídeo vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo. É, próxima terça tamo junto de novo. Um abraço. Um abraço. E aí 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 E aí